Olha minha rapaziada, eu vou falar um negócio pra vocês da minha vida pessoal que vai fazer sentido nesse vídeo, né? Eu amo recomeços. Eu acho que recomeços eles são positivos nas mais diversas maneiras, assim. Você ter a oportunidade de recomeçar eu já acho que é uma porta aberta na sua vida. Eu acho que todo fim de temporada é um recomeço. Isso. Independente de qual foi o seu desempenho em um ano, você poder fazer diferente no outro, eu acho que te dá muitas possibilidades. E querendo ou não, eu acho que o Atlético tem muitas possibilidades pra recomeçar em 2024. Até porque eu acho que é um recomeço que não parte do zero, sabe? Eu acho que quando o recomeço ele parte do zero, você, de alguma maneira, você vai demorar mais pra chegar onde você quer chegar. Porque o Atlético, ele tá recomeçando porque ele não chegou onde ele quis chegar. Em vários níveis. Não chegou onde quis chegar na Libertadores, não chegou onde quis chegar no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil. Então, assim, é um ano pra gente olhar e entender. Por que a gente não chegou onde a gente, em algum momento, achou que a gente poderia chegar e que a gente queria chegar. E eu não tô aqui pra falar que aconteceu. Todo mundo sabe os erros do Atlético. Desde o campeonato, antes do Campeonato Paranaense. Eu ia falar desde o Campeonato Paranaense, onde o time usa o principal, e ficou muito provado que foi uma escolha errada. Mas eu acho que antes do Campeonato Paranaense, quando, por exemplo, o clube faz um mercado pouquíssimo agressivo, e o que que acaba gerando? Um elenco mais curto. Um elenco mais escasso. Aí a gente ainda vai perder os jogadores. Abner, porra, o Vitinho, sei lá quem, sei lá quem, sei lá quem. Então, assim, tudo começou basicamente quando começou a temporada. É muito difícil você olhar e falar, cara, é uma sequência de acertos do Atlético. É uma sequência onde o Atlético, até dentro de campo, jogou bola pra caralho durante um momento. Até em 2022, cara, que também foi um ano confuso, também foi um ano de milhões de mudanças até chegar num cenário onde a gente pudesse tocar a temporada, a gente teve um momento que a gente olhou e falou, putz, a gente tá jogando bola. Que foi mais ou menos ali quando o Filipão chegou. A gente jogou bola com o Wesley, mas jogou bola com o Wesley com pressão da torcida, jogou bola com o Wesley com o time desfalcado, jogou bola com o Wesley com milhões de coisas acontecendo. O Atlético, ele não teve paz em nenhum momento da temporada. Por isso que quando eu converso com jogadores profissionais do clube, tá todo mundo assim, cansado, cansado, cansado mentalmente. E principalmente o torcedor. Que tinha uma expectativa, não viu essa expectativa ser atendida e foi se frustrando, se frustrando, se frustrando, aquilo foi virando uma bola de neve. E o torcedor, ele chega na reta final da temporada com raiva do Atlético. Tipo assim, caralho, seu puto. Por que você não fez o básico? Porque, pô, se pro torcedor do Atlético, no começo da temporada, chegasse e falasse, Ah não, o Atlético vai pra pré-Libertadores em sexto e vai cair nas quartas de final da Libertadores pro Inter, depois de ter passado do Bolívar pras oitavas. Aí ele fala, beleza, assim, não é a temporada dos sonhos, mas a gente chegou ali, vai disputar o próximo Libertadores, chegou no mata-mata. Só que nem o básico o Atlético conseguiu entregar. Só que nem o mínimo o Atlético conseguiu entregar. Acho que é inegável, é uma temporada de frustração. Até respondi um tweet, esses dias, que falou que a temporada era péssima. Eu falei, puta, péssima é forte. É... Assim, de alguma maneira, eu não sei se eu ainda considero a temporada péssima, ou se eu já considero a temporada péssima. Mas eu começo a refletir sobre. Eu começo a refletir sobre. E nem pensando o tamanho do desastre, mas pensando que em pouquíssimos momentos a gente foi feliz com o Atlético essa temporada. Em pouquíssimos momentos o Atlético foi convencente dentro de campo, em pouquíssimos momentos a gente teve paz, em pouquíssimos momentos a gente não tava lidando com problema, problema, problema. Sabe? Então, começa a refletir se a temporada do Atlético não foi ou foi uma péssima temporada, né? E assim, a gente tá falando de uma temporada que vai chegar ao fim, a gente tá numa contagem regressiva, sabe? É muito doido pensar que eu tava falando sobre uma contagem regressiva pra gente se classificar pra Libertadores. A Libertadores ficou muito difícil, é uma contagem regressiva basicamente pra gente acabar a temporada como um todo mesmo. E pra acabar a temporada como um todo, faltam esses cinco jogos, vamos ver o que vai acontecer. Mas eu acho que o Atlético, como eu falei, ele não parte do zero, sabe? Estruturalmente, até mesmo em questão de elenco. E eu tenho batido muito nessa tecla porque é algo que eu acredito de verdade. O Atlético, ele tem uma base de jovens jogadores que é o futuro do clube, velho. Que poucos clubes têm isso. Por isso que eu acho que, por exemplo, o Atlético tem que ir no mercado de transferência atrás de um jogador pronto. Óbvio que uma peça ou outra, um jovem ou outro, é excelente sempre. Se o Atlético, por exemplo, trouxer o Rafael Haller do lateral do Danúbio, pô, é um perfil de contratação que eu acho foda. Mas o Atlético hoje, ele precisa mais de referência, mais de jogador cascudo pra ajudar esses jovens do que propriamente dito jovens, porque os jovens já estão aí. E eu acho que o recomeço parte muito desses caras. Parte muito da loucura de Canobi e Coelho. Que são pontas que não entregam tanto gol, não entregam algum domínio técnico, mas eu acho que podem ser os nossos alas pra temporada que vem. Eu gosto desse esquema com dois alas, dois meias, um atacante. Sabe? Eu acho que Christian Zappelli tem que ser a dupla de meias do Atlético. A gente vai até fazer um vídeo falando sobre. Os dois entraram e, querendo ou não, mudam o rumo da partida. É o talento do Atlético. Então, assim, o próprio Esquivel na lateral, o Fernando. Acho que o Kaká tem potencial. Acho que o Kaique pode ser um bom reserva. Acho que a gente tem quatro goleiros jovens excelentes. O Atlético, ele tem que partir daí, cara. Tem que partir daí. E, óbvio, preenchendo com as referências. Vai ser Fernandinho? Se vai renovar ou não vai? Vai ser Thiago Heleno? Se vai renovar ou não vai? Aí eu já não sei. Se esses caras ficarem ou não ficarem, o Thiago tem contrato, né? Mas se o Fernandinho ficar ou não ficar, ou se o Thiago permanecer como uma referência ou não, eu acho que, de qualquer maneira, o Atlético, ele tem que ter uma visão muito clara que é a seguinte. Eu vou recomeçar. E eu preciso recomeçar a partir de um ponto. Não dá pra recomeçar da onde a gente parou sem mudar muita coisa. Quando eu falo recomeçar com os jovens, é focado nos jovens. Porque essa temporada não foi focada nos jovens, né? No final das contas, eles foram assumindo um papel de protagonismo muito pela qualidade deles. Mas não foi algo que a gente olhou no começo da temporada e fala, puta, o Paulo Turra tá fazendo um esquema pra prestigiar o Christian. O Paulo Turra tá fazendo um esquema pra prestigiar Canobi com eles. Os caras foram dando resposta, resposta, resposta. Acho que uma movimentação tática aqui, uma escolha tática ali, acabou potencializando. Mas, assim, a temporada acima da média do Canobi, eu dou muito mais mérito ao Canobi do que a um profissional específico. A temporada do Christian, a temporada do... A chegada do Esquivel, a chegada dos Apele, eu acho que é na conta deles ali. Eu acho que, assim, é que, porra, é foda. Eu acho que o Wesley tem méritos, mas eu não quero ficar também elogiando o Wesley aqui, porque parece que eu tô provocando vocês, não é? Mas acho que, de alguma maneira, o contexto do time do Wesley é um contexto muito mais favorável pra Esquivel, pra Christian, pra Zappelli, renderem. Enfim, rapaziada, enfim. Recomeços. Recomeços. Às vezes, recomeços são positivos. Recomeço da temporada 2020 pra 2021 foi positivo. Recomeço da temporada 2017 pra 2018, ali, recomeço, na real, entre a Copa América da temporada 2018 foi positivo, até porque 17 pra 18 teve ali um momento estadual, mas também teve início muito ruim de campeonato brasileiro. e uma grande preocupação, só pra terminar, é se a diretoria do Atlético vai lidar com um recomeço, tá? Ou se a diretoria do Atlético vai lidar com como as coisas não deram certo por acaso. Porque pedir pro Petralha recomeçar é um pouco difícil, porque é um Petralha que acredita muito no método Petralha, que acredita muito em tudo que ele fez, em tudo que ele desenvolveu. Então, também acho que, de alguma maneira, é um desafio chegar pro Petralha e fazer esse pedido. Pô, Pet, repense, reavalie, aprenda com os erros. Não vai ser fácil, mas quem disse que seria também, né? Tamo junto, rapaziada. Forte abraço, é nóis, valeu. Vamos começar a repensar. 2024 precisa ser, inclusive, muito bem pensado. Muito bem pensado mesmo, pra que esse recomeço seja proveitoso. Pra que não seja um recomeço só da boca pra fora. Valeu? Tamo junto, é nóis. Tchau, tchau.